Olha, na minha cabeça, a delação premiada não poderia ser divulgada sem antes a pessoa ser condenada. E sem antes ter prova suficiente. Porque a delação premiada, de repente, você mancha o nome de uma pessoa. Eu não estou aqui fazendo o papel de advogado de defesa. Eu estou fazendo aqui o papel de cidadão. A situação do presidente da Assembleia, Júlio Garcia, que nós ouvimos agora há pouco na reportagem da Anne Bickenhauser, é mais delicada. É mais delicada porque ele está prestes a assumir o comando do Estado, se for confirmado o afastamento do governador e da vice, inicialmente por 180 dias. E no caso de uma eleição indireta, passa a ser o nome entre os deputados da Assembleia para ocupar o cargo até 2022. Na situação de acusado e correndo o risco de se tornar réu, fica difícil de assimilar a retirada de um governador por crime de responsabilidade, por conceder aumento aos procuradores do Estado, cometendo uma ilegalidade, e a chegada de um outro para ocupar a cadeira de governador acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, devido a cobranças de propinas beneficiando agentes públicos. Ambos, ambos estão devendo confiança aos catarinenses. Ambos acusados. E até aqui não estão condenados. Estão em processo de defesa. Sendo que Júlio Garcia tem 15 dias para se defender junto à Justiça Federal. E a defesa não se resume, inclusive, ao Judiciário, ou exclusivamente ao Judiciário, mas ao Estado, se a pretensão continua sendo governar Santa Catarina. Estamos diante de uma delação premiada. Eu vou repetir isso. Uma delação premiada que, tempos atrás, também atropelou o governador Raimundo Colombo, no caso da Odebrecht, que depois foi anulada, tirando qualquer suspeita ou culpa do ex-governador. Só que, nesse período, ele comeu o pão que o diabo amassou. Esse cuidado é necessário em relação às delações, não tirando delas a sua importância. E são fatos distintos em relação ao governador e ao presidente da Assembleia. Um cometeu uma ilicitude e já vem a reboque envolvido nos respiradores, nos 330 milhões desaparecidos, e o outro está sendo acusado, mas requer uma defesa contundente e coerente aos fatos, e não uma defesa de exaltação à pessoa, que, nesse momento, está produzindo determinadas suspeitas.